Música O Superior Tribunal de Justiça suspende a decisão que mandava o município de Betim, em Minas Gerais, pagar 130 milhões de reais em precatórios. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinava ao município mineiro de Betim o pagamento em 10 dias de precatórios no valor de 130 milhões de reais. Os precatórios estavam suspensos até 13 de outubro por decisão de um juiz do TJ de Minas, que afastou o depósito dos valores até o julgamento do mérito da apelação feita pelo município durante a tramitação da ação popular, que deu origem aos créditos. No entanto, a segunda câmara civil do Tribunal Mineiro determinou o pagamento. Por isso, a prefeitura de Betim entrou com o pedido de suspensão aqui no STJ, alegou a impossibilidade de cumprir a medida, tendo em vista os altos valores requisitados. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do TJ de Minas tem o potencial de causar lesão à ordem administrativa, à segurança e à economia públicas, uma vez que o pagamento dos precatórios representa aproximadamente 10% da receita corrente líquida de Betim para o exercício de 2020 e acarretaria a falência da prestação de diversos serviços públicos. Segundo informações do município, a alimentação dos alunos da rede pública de ensino seria comprometida e pelo menos 150 leitos hospitalares poderiam ser fechados, entre outros problemas. Razões que, para o presidente do STJ, justificam a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho